Bem, olá pessoal, hoje eu vim falar pra vocês sobre um vídeo aqui, sobre um cara aqui, que ele veio hoje Se você foi hoje ou foi ontem, enchei meu saco, tá? Eu tava de boa na minha fazendo os vídeos, né? Pois é, né? Pra... vou pensando como fazer os vídeos, né? Pra gravar pro canal, né? Aí veio um cara e falou assim pra mim, ó Amador player, né? Ele falou pra mim que eu sou um player amador, né? Aí eu queria me falar uma coisa, tá? Antes de tudo, eu criei o canal, tá? No YouTube pra fazer fraqueza, tá? Tá? Você entendeu, né? Porque eu quis fazer o canal basado em fraqueza, tá? E em Mega Man, né? Eu já falei várias vezes isso, né? O fato de eu fazer fraqueza não significa que eu não sei jogar sem fraqueza, tá? Eu sempre passo na live, se é que você assistiu alguma live, né? Porque acabou de aparecer só nesse vídeo, né? Aí eu sempre passo pelo menos um chefe na live sem fraqueza, tá? Porque eu não pego o pastorde pra me passar chefe, se é o que você tá pensando, né? Aí acontece, tá? Só que eu não faço que nem você, tá? Chego falando dos outros, xingando os outros de amador, essas coisas aí O que você tá falando, hein? O que você tá fazendo, tá? Entendeu? Aí acontece, eu não tô aqui pra me achar melhor que as outras pessoas, tá? Eu tô aqui pra postar vídeo, tá? Eu não tô aqui me falando que eu sou proper, tá? Eu nunca falei isso, nunca, tá? Eu só posto gameplay que as pessoas que assistem de fraqueza, porque elas gostam de assistir, tá? Diferente de você, né? Que gosta de encher a paciência dos outros. Então, né? Esse carinha aí, ó Ele fica enchendo o saco dos outros, tá? Olha ele aqui de novo, ó O mesmo cara, você tá vendo aqui embaixo, ó Ó Ele disse aqui Pelo fato que você usa fraqueza, você joga muito mal O que aconteceria se você não usar? Você morreria pros chefes na mesma hora? Sim Ele falou isso aí Aí, nesse mesmo... Acho que foi no mesmo dia mesmo Eu acabei de postar pra ele Sem fraqueza nenhuma Né? Sim De outro jogo aí Do Mega Man 5 Né? Pois é No Mega Man 6 eu também postei sem armadura Né? Acabei de postar pra esse cara Né? Aí acontece O fato de eu jogar... Eu vou falar uma coisa pra você, moleque O fato de eu jogar com as fraquezas Não significa que eu dependo só das fraquezas Pra... Entendeu? Zerar o chef Tá? A não ser nos jogos que eu nunca vi Né? Pois é, né? Mas mesmo nos jogos que eu nunca vi Eu vou ter que passar pelo menos um chefe Sem fraqueza Porque eu tô fazendo do zero o jogo Acho que ele não pensou nisso Se na realidade ele não pensou nada Tá ligado? Ele é um merda Que isso aqui é encher a paciência das outras pessoas E... Ficar irritando as outras pessoas Porque quer atenção Não é? Você quer atenção, né, moleque? Então, né? Cara Pra começo de conversa O canal É só sobre Mega Man Tá? Só sobre Mega Man Tá? E sobre fraqueza Tá? Entendeu? Ai, cara Esse maluco Ele enche a paciência dos outros Ó Não, não passa Cadê que eu tô usando arma? Todos os gameplay Todos os gameplay Eu tô usando arma Olha Ó Tô usando fraqueza aqui, ó Ó Olha aqui, ó Cara Antes de você comentar essa merda Eu tinha quase um ano Que eu postei sem fraqueza nenhuma Mas só o que que acontece Como você chegou depois No canal Né? Você não assistia bosta nenhuma Né? Você subiu um ano quase depois Ó Dos vídeos que eu postei Ó Aqui, ó No Damage Ó Dificuldade extrema No Damage E sem fraqueza Tá vendo? Não tem fraqueza, tá ligado? Porque esse aqui não tem Tá vendo? No Hag Max Também Porque não tem Aqui não também não sei fraqueza Né? Porque no começo Eu quis passar ele sem tomar dano mesmo E depois aqui Comandaria Mark Sem armadura e sem fraqueza Porque você disse que eu Só uso fraqueza, né? Pois é, né? Se eu fosse sem a fraqueza Eu morreria Pro chefe Mas não Então, né? Mas por acaso Acho que eu passei sem tomar dano Pro chefe, né? Já que você pensou que eu era um merda Eu só não passo todo Porque eu não sou pro player Tá ligado? Eu vou mentir Eu não sou pro player Entendeu? Mas não significa que eu dependa Só de usar As fraquezas Então, né? Sendo que todas as lives Não tem uma Cara, não tem uma live Que eu não passo pelo menos um chefe Sem a fraqueza, moleque Então, né? Como que eu vou zerar o jogo? Então, né? Me explica O cara Serão Então, eu vou começar a postar Sua vida Sem fraqueza Pelo visto, né, moleque? Porque Não é possível, moleque Então, né? Não, não significa que eu não vou postar Vídeo de Fraqueza Eu vou postar Mas mesmo assim Eu vou postar sem fraqueza também Porque Pelo visto Vai encher a paciência Essas outras pessoas Vou deixar na tua cara Que eu jogo Sem fraqueza Acabou Entendeu? Não é possível, cara Se o cara só quer atenção, moleque É, os outros não comentam Só esse maluco Tá vendo? Você pode notar, né? O outro ele só pergunta de fraqueza Os outros ali Agora, esse carinha aqui Ó Tá vendo que É, pois é Não sei Que país que esse cara aí Beleza Então faz você um vídeo Tá? Senhor bonzão Né? Faz um vídeo Você jogando Acabou Entendeu? Acabou Né? Já que você é tão bom assim, né? E vem aqui e fala aqui Só porque Cara Se eu Então, né? Mano Tá bom Eu sou Vamos fazer o que você fala Eu sou ruim Tá? Você é o melhor player que tem Né? Só que você não posta vídeo de nada Né? Nem de você jogando Pois é, né? Tá com preguiça de postar Vídeo que vai zoar a cara dos outros Né? Não só de mim Vai saber quantas pessoas você não zoou Né? Pois é, né? Vai saber quantas pessoas que esse maluco já não zoou Além do meu canal Pois é, né? Caramba Então vamos fazer Vamos fazer só sem fraqueza Só Tá? Você vai ver só Se eu não jogo sem fraqueza Você vai ver só seu merda Você vai ver se eu não jogo sem fraqueza Pois é, né? Não, não, moleque Cara Toda hora eu já gravei uns par de gameplay Mas ninguém assistia Sem fraqueza Entendeu? E o cara quer falar que eu só jogo sem fraqueza Cara, eu vou trazer o público Que o público quer assistir, né, moleque? Então, né? Você não viu o que eu ouvi de um ano atrás? Olha aqui, ó Não deu nada de visualização Ninguém gostava de assistir, ó Tá vendo? Ninguém gostou de assistir, ó Tá vendo? Sem fraqueza Sem nada Tá vendo? E teve vários Teve Mega Man X Lá o Air Esponja Lá sem fraqueza Nenhuma eu derrotei X2 no caso, né? Mega Man X também teve O Llan Shock Mas não gostaram muito de assistir Tá ligado? Era muito pouco, entendeu? Ninguém gostava muito de assistir Entendeu? Os caras queriam saber de fraqueza De como derrotar o chefe Entendeu? Aí Eu fiz Esses vídeos Mas agora o carinha aqui Pelo visto Ele só vem aqui no canal dos outros Encher a paciência dos outros Pensando que Eu falo É que nem o outro daquele dia Falando que eu Eu me falei que eu era um pro player Falando que Existem PC's milhares De QVC Direto Falando que Foi um BR primeiro Agora vem a merda de um gringo Encher a minha paciência Pois é Como se eu quisesse ser melhor que os outros Se fosse assim Eu teria escrito um canal Desse tipo Com título Você não acha isso? Bom Canal de gameplay Só isso, cara Valeu